Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, a maquiagem de hoje é uma maquiagem simples, digamos assim, mas bem diferente. Eu acho que eu só trouxe palpebra luz aqui no canal uma ou duas vezes, acho que uma vez só, pouco né? E hoje eu trago assim uma sugestão de palpebra luz opaca, né? Que normalmente a gente vê aquela maquiagem de palpebra luz com um brilho no centro e tal, e a sugestão que eu trago hoje é ela completamente opaca, sem glitter, sem nenhum tipo de brilho. Então deixa o olho bem aberto, fica um olhão grandão, um pouco mais levantado, já que eu não fiz delineado gatinho. É um olho que pode fazer delineado gatinho, mas eu acho que o delineado tampa um pouco a questão da palpebra luz, né? Pra ela aparecer de olho aberto, então eu acho que fica mais bonito sem o delineado, por conta do efeito, pra dar o efeito com o olho aberto. Então é isso, se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha, aquele gostei pra mim. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não esquece de se inscrever, tá bom? E todos os produtos utilizados, tudo o que você precisa saber, está aqui abaixo no box de informações. É só clicar em mostrar mais, tem tudo mesmo, tudo mastigadinho, bonitinho pra vocês. E também vai estar o link do blog pra quem quiser ver fotos dessa make aí mais de perto. Bom, então vamos lá acompanhar o passo a passo de hoje. Bom, gente, então eu vou começar utilizando uma sombra pêssego, um laranjinha bem claro, bem suave, pra fazer a marcação externa do meu olho. Eu tô usando o pincel da Dye Makeup, que é o 140. Eu recebi da loja Loli Makes e estou experimentando e testando pra vocês, pra dar o meu verandito final. Tá? Então eu vou marcar o meu canto externo e o interno também, estão vendo? Eu estou fazendo um movimento de bolinha pra não ficar uma coisa muito pesada, simplesmente pra gente adicionar cor nessas duas regiões, certo? Então eu vou deixar essa região central do olho propositalmente sem nada. Vou levar só o restinho do pincel pra parte superior dos olhos. Depois eu vou começar a dar um pouco mais de profundidade, então eu escolhi um marrom, um pouco mais quentinho também pra gente ficar nessa pegada de maquiagem. Diminuir o tamanho do pincel, esse é o 217 da MAC. Então quanto mais detalhe você quiser, menor o tamanho do pincel. Não vou subir tanto essa sombra, então eu vou aplicar ela com um pincel menor e vou esfumando com um pincel da sombra anterior, que ele é um pouquinho maior, pra ficar um pouco mais suave e a gente adicionar essa intensidade, essa profundidade aos poucos. A mesma coisa na parte interior dos olhos. Uma coisa que eu não mencionei no começo do vídeo, é que essa maquiagem palmebrados, ela tem um pouco de restrições em relação aos formatos de olhos. Quem tem o olho junto, evite esse tipo de maquiagem, pois escurecer o canto interno evidencia essa questão do olho ser junto, tá? Então evite se você tem o olho junto. Então depois de fazer toda essa intensidade, essa profundidade, eu vou dar aquela esfumadinha, só o restantezinho, pegando um pouquinho ali na pálpebra fixa lá em cima, só pra dar uma corzinha e não ficar a maquiagem, as cores, só na pálpebra móvel. Depois eu vou pegar essa sombra, que é a Cassandra. Essa paleta é da Bruna Tavares, da Pausa para Feminices, é a paleta Diva, se eu não me engano. E essa é uma cor Vinho. Eu tô usando cores um pouco mais coloridas, digamos, fazendo um olho um pouco mais colorido, porque vocês têm me pedindo umas maquiagens mais coloridas. Mas não deixa de ser uma maquiagem bonita pra se usar no outono e inverno. São tons coloridos, mas ainda um pouco mais sóbrios. Então, vou continuar adicionando profundidade, cor, canto externo, canto interno, esfumando com o pincel da anterior pra ficar tudo muito suave, sem linhas grossas, né, sem aquela coisa muito marcada, até chegar nesse ponto, a gente vai adicionando essa profundidade aos poucos pra chegar nesse ponto de estar profundo, mas suave ao mesmo tempo. Aí eu vou pegar aquela sombra pêssegozinha, fofinha, vou misturar com uma amareladinha, mas a intensidade vai ser da pêssego. Eu coloquei um pouquinho de uma amareladinha pra ficar um pouco mais clara, pra não ficar tão sutil. Mas a que vai aparecer, o tom que aparece, é o da pêssego, tá? E vou começar com um pincel menor, aplicar essa sombra na parte central, e eu vou arrastar uma sombra em cima da outra, voltando com o pincel da Bordeaux, depois eu vou com o pincel da que eu apliquei a mais clarinha, e arrastando uma sombra em cima da outra, fazendo a transição de cores, até ficar super suave. Já vou aplicar a máscara de cílios. Estou apaixonada por essa da Benefit, que é a Bad Gal. Eu comprei pra uso pessoal mesmo, e eu gostei muito dela, ela deixa... ela alonga, que é uma maravilha. E ela é o cão pra tirar, gente. Ela realmente é a prova d'água. Os cílios que eu tô usando hoje é a da Dye Makeup, que é o 415. Fica super lindo. E a cola que eu tô usando é da Cherry Blossom, é essa Select Lash, que ela é a prova d'água e secagem rápida. Depois disso, coloquei os cílios, tudo bonito. Vou passar um pouco de lápis preto na minha linha d'água superior, pra ficar mais pretinha essa parte de cima. Eu dei um pouquinho de acabamento com o delineador na raiz dos cílios, só pra não ficar uma coisa meio inacabada, sabe? Porque eu não consigo. A pessoa tem toque com acabamento. E na parte inferior, a gente vai fazer todo o processo que a gente fez em cima. Com pincéis menores, obviamente, porque é uma região menor. Então eu vou pegar a sombra pêssego, vou lá, vou colocar, esfumar. Vou pegar a marronzinha, né? A paleta que eu usei é a T05 da Atelier Paris, mas pode ser qualquer sombra laranjinha, pêssego e marrom quentinho que você tiver em casa, tá, gente? Não precisa ser os mesmos produtos. Vou fazer a mesma coisa e com o pincel chanfrado, eu vou aplicar a sombra Cassandra da Bruna Tavares, que é a vinho, pra deixar essa região bem escura mesmo, pra ficar bem sinistra essa parte de baixo. E depois vou aplicar a sombrinha clara na parte do meio, ao menos o processo da parte superior, tá? Mas se você não quiser fazer pálpebra luz embaixo também, é só fazer em cima e dar uma corzinha ali na parte inferior, que tá tudo certo, assim não fica tão pesado. Na linha d'água eu vou passar um pouco de lápis bege, mas eu vou concentrar ele mais na parte do meio, pra evidenciar a parte clara da sombra. E no canto interno e no canto externo, eu vou passar um pouquinho daquele lápis preto, pra poder evidenciar bem essa questão da técnica que a gente tá usando, do canto interno e do canto externo ficarem mais escuros mesmo. E vou finalizar com a máscara de cílios na parte inferior, caprichando bem pra ficar bem bonito. Contorno. Eu usei o Laguna, que fazia muito tempo, esse meu do tem já um... já é meio velhinho. E eu gosto muito do Laguna, porque ele faz um contorno bonito, não fica exagerado, ele tem um tom de marrom um pouco mais quente. Eu acho que fica super natural, sabe? Como o olho tava um pouco pesado, eu quis fazer um contorno um pouco mais natural mesmo. O blush, eu tô usando esse blush mais rosinha, mais bonitinho, fofinho, esse é o Blush Baby, da MAC. Só pra dar uma corzinha sutil, suave, pras maçãs do rosto, nada carregado, nada exagerado. E o iluminador que eu estou usando hoje é o iluminador marmorizado da Natura Aquarela. Ele esfarela um pouco, mas ele é super lindo. Ele é um iluminador um pouco mais sutil, mas ele não deixa de ser bonito, tá, gente? Ele só esfarela um pouco. Mas ele é lindo, deixa um acabamento maravilhoso e ilumina que é uma maravilha. Nos lábios eu optei por um batom bem neutro, porque o olho tá bem pesado, tá bem evidenciado esse olho, né? Então eu usei um batom bem bobinho, bem clarinho, dei batidinhas pra ficar uma coisa bem suave nos lábios. A proposta era essa hoje, mas quem quiser pode trocar o batom e usar uma cor um pouco mais forte nos lábios, pra quem tem essa preferência. E esse é o resultado final, gente. Olha que lindo que fica. A pessoa fica com um olhão, fica lindo. E esse olho, assim, essa maquiagem, essa técnica, também é bacana pra quem tem aqueles olhos fundos, tipo da Juliana Paz. Porque assim evidencia a sua pálpebra móvel e não a profundidade do côncavo. Fica super bacana, tá? Fica a dica. Tá certo, meus amores? Ó, então, ó. Beijo pra vocês, fiquem com Deus.